Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal ou ao Instagram, não sei onde você tá vendo esse vídeo. Eu sou a Esté, fundadora do site portalcterdeias.com, um site com dicas e truques no mundo da costura pra facilitar a sua vida aí do outro lado. E no papo de costureira de hoje, vamos falar um pouquinho sobre os problemas que a máquina dá, tá? Então, eu separei cinco... isso, cinco tópicos pra gente falar sobre os problemas que a máquina dá. Claro que eu vou dar soluções também, então fica aqui até o final, deixa seu like ou seu coraçãozinho e já compartilha esse vídeo com todo mundo, tá? Pega o aviãozinho aqui, ó, já compartilha com todo mundo e também já me marca lá nos seus stories, compartilha esse vídeo lá nos seus stories e me marca, tá? Ou se você tá vendo pelo YouTube, compartilha esse vídeo com todo mundo nas redes sociais, combinado? Então, roda a vinheta! A linha quebrando sempre na hora de costurar. O que que acarreta esse problema? Isso acontece porque a sua linha saiu de um dos passar-linhas ou se você não colocou a linha corretamente no passar-linha. Então, pode ser que a sua linha fique quebrando e pior, pode ser que a linha embole na linha da bobina e quebre ali a agulha e também pode ser que embole o tecido ali nos dentes da máquina. Então, fica de olho nisso. Os pontos vivem pulando na hora de costurar. O que que é isso? Isso acontece quando a sua agulha está danificada ou quando a agulha foi colocada incorretamente, tá? Então, quando o ponto vive pulando, verifica se não é agulha, troca a agulha, regula bem os pontos pra ver se não é isso. Tópico número 3. O tecido está franzindo quando eu costuro. Isso acontece porque a agulha é muito grossa pro seu tipo de tecido. Então, troca a agulha pra uma numeração um pouco maior ou menor, dependendo do seu tecido, ok? E também regula a tensão, porque pode ser também que a tensão está muito apertada ali pro seu tipo de tecido. Número 4. Minha máquina está muito barulhenta. O que pode ser? Isso acontece porque há fiapos de linha dentro da caixa da bobina. Então, tenta limpar ali a caixa da bobina antes de fazer a costura, porque pode ser isso. Ou também pode ser que faz muito tempo que você não lubrifica a sua máquina de costura e ela precisa ali de um pouquinho de óleo, ok? Tópico número 5. A linha está prendendo na lançadeira. Isso acontece porque você colocou a caixa de bobina errada, tá? A caixa da bobina errada lá na partezinha da bobina. Ou há fiapos de linha dentro da lançadeira. Então, verifica também ali a caixa da bobina como um todo, tá? Tira a caixa da bobina, limpa direitinho, desmonta toda a caixa da bobina, limpa, lubrifica, remonta a caixa da bobina pra você ver se não é isso. Deixa aqui nos comentários qual é a sua dúvida, qual dúvida você tem aí no mundo da costura que eu venho aqui e te respondo. Deixa muito like e compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece. E se você tá vendo esse vídeo pelo Instagram, compartilha esse vídeo nos stories e me marca que eu quero repostar também. Combinado? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho